E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, e o vídeo de hoje tá monstro, nós vamos invadir aqui, vamos pegar essa caixinha aí E depois a gente vai pra floresta em busca do cupom vermelho Cara, falaram que tem, vamos ver se é mito ou verdade Vou sair destruindo os zumbis todinho, abrindo aquelas caixinhas lá E vamos ver galera, vamos ver se eu consigo cupom vermelho Final de semana agora galera, eu vou invadir esse bunker aqui ó Não invadi ainda o bunker, não dá pra clicar ó, porque o meu moleque tá encaminhado aí Mas antes galera, eu vou começar essa brincadeira aqui, eu vou mandar uma acelerada aqui, gastar 37 aqui Eu gostaria de pedir de coração mesmo galera, pra você se inscrever no canal que ainda não é inscrito Deixar o like, beleza? É muito importante Beleza? Se você é inscrito novo aí, bota assim ó, hashtag inscrito novo, dá essa moral aí galera, valeu? Eu gostaria também de pedir pra vocês darem um pulo no canal do meu camarada Olha esse misto, tá postando last day direto Dá um apoio lá, se inscreve no canal dele Bota lá, hashtag vim pelo tubarão, valeu? Dá essa força aí que o cara merece Vamos lá, vamos entrar aqui e vamos invadir galera, vamos invadir Galera, é o seguinte Tem muita gente me chamando de burro, tá? Que eu não vi Deixa eu abaixar o volume aqui, pra não ficar zoado aqui ó Tem muita gente me chamando de burro, que eu não vejo a porcaria dos baús lá Porra galera, eu voltei lá, depois limpei tudo galera, entendeu? Eu fui deixando muita coisa pra trás lá, pra voltar, porque a minha intenção era derrubar os zumbis Beleza? Aí na hora a gente não vê mesmo não, cara Ali porra, porra, eu fiquei nervosão a primeira vez que eu invadi ali cara É uma sensação estranha da porra, cara, entendeu? Mas é de boa galera, é de boa, tamo junto aí Não critico ninguém não, cada um tem a sua opinião aí, entendeu? Mas porra, é meio feio tu chamar a outra pessoa de burro, cara Valeu galera, mas tamo junto, tamo junto Tamo junto aí, muito obrigado aí vocês que tão dando essa moral e acompanhando o canal, beleza? Boa, essa aqui eu vou pegar, essa aqui eu vou pegar, a madeira eu não vou pegar Que eu só quero pegar essa parada aqui e destruir o zumbi, cara Vamos ver aqui que toda vez que eu venho aqui, abrir aqui, vem alguma porra atrás, entendeu? Olha lá, não falei, ó Vem sempre esse lobo aí, lobo cinzento aí pra querer pegar a gente, beleza? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue abrir aqui Tomara que venha um cartãozinho né galera, cartão vermelho, pô cara Gastei muita arma no bunker, gastei muita arma no bunker E não peguei o meu cartão, olha isso, beleza? Pelo menos veio uma parada top ali que mata aquele zumbi, pô Na moral, vamos lá, vamos lá que eu quero pegar Você repara não que o pessoal tá gritando lá embaixo lá, minha filha, ela tá zoando o plantão Vamos lá, vamos lá, arranca a cabeça dele, beleza? Demos uma só, vamos agachadinha aqui galera, vamos agachadinha aqui Que a gente tem que perder o... tem que perder pouco sangue, beleza? Já que ele me viu, eu vou afastar aqui um pouquinho e já vou sapecar ele aqui, ó Antes que o outro venha lá também, beleza? Já era Vamos pegar o outro por trás galera, aí vamos sapecar, vamos que... Hoje vai ser insano, vai ser insano Beleza, show Cadê galera, cadê? Vamos ver, vamos limpar aqui, até agora não veio nada de... não veio nada de bom aqui Veio aí um lobo cinzento de novo, não, um lobo raivoso, rapá Epa, veio um lobo raivoso aqui hein galera É A parada aqui tá ficando diferente, vamos comer aqui as paradinhas aqui Nem enche, cara, nem enche Nem enche mais da maneira, vamos pegar aqui, ó Passamos aí, a parada mexe ali, viu? O negócio do paraquedas ali mexe, hein? Arranca a cabeça dele, cabeça Sei não, e olha lá, não, não vai vencer já não filho, vai não Beleza Ha ha ha, moleque Show, toma Arranca a cabeça dele, não vem Não veio nada de bom ainda, beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar mais um zumbizinho aqui Que aqui só tem uma caixinha aqui E depois a gente vai pra floresta nível 3 lá Galera, vocês acreditam que eu nunca fui na floresta? Nível 3, impressionante, parece até que é mentira, né galera? Vamos matar logo essa parada aqui, que a gente vai fazendo um xpezinho aí, beleza? Show Estamos no nível 86, galera Nível 86 Beleza Aí, veio outro lobo raivoso aí Cinzento, né? Beleza aí Vamos lá Tá ficando maneiro, hein galera? Tá ficando maneiro Pega a frutinha aqui Vamos rodear o mapa aqui Já pegamos aqui Acho que a gente vai ter que pegar aí Partir lá pra floresta, hein galera? Vamos partir pra floresta E vamos lá, galera Tô precisando de bauxita, cara Vou ter que fazer um vídeo fazendo Invadindo lá Pedreira lá Nível 3 Pra gente poder pegar uma bauxita lá Entendeu? Mas a intenção agora é cupom, galera Cupom Vamos lá, galera Vou direto pra lá pra floresta Que o vídeo vai ficar grande E eu quero ver se eu consigo cupom Não vou nem pegar Não vou nem zerar a floresta Só vou nos cupom mesmo Vamos por aqui Que eu não passei nada Não passei aqui Vamos lá Vamos direto, galera Vamos direto Galera, deixa o like de vocês Compartilha o vídeo Deixa aí no comentário Onde vocês conseguiram o cupom A não ser lá no bunker Porque tá difícil, cara Tá complicado Falta muito aí pra mim Invadir o bunker lá E... E... Complicou, galera Complicou Galera, vou botar a propaganda aqui E já volto Então, galera Voltamos aí Floresta dos Pinheiros aí Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa boa aí Eu tô pensando no final de semana E também enfrentar essa horda aí, galera Tô pensando em enfrentar ela aí Entendeu? Vamos ver Galera, tá falando aí que o... O rumo, o nível máximo A horda bate e... Cai no chão, hein, galera Não precisa nem daquela parada de espírito Galera, minha moto tá faltando pouco, hein, galera Tá faltando pouco pra eu montar minha moto Tá faltando dois motores Uma roda E o tanque, galera E o tanque, beleza? Vamos lá Agora a intenção aqui é o quê? É destruir tudo Tomara que não venha aquele big one Esse vier já era, galera Não tem como enfrentar, não Ó, já tem um grandão ali Já vou trocar a arma aqui Vamos botar o... Facãozão aqui Beleza Opa Dei mole, galera Dei mole Ih, rapaz Vem aquele zumbi ali Sinistrão, hein Show Porrada nele Porrada nele Porrada nele Vamos lá Isso, garoto Haha, mais uma Beleza Arrancamos a cabeça dele Mas ele tirou muita vida nossa, hein Muita vida nossa Vamos lá Come aí Vamos pegar aqui, galera Vamos pegar uma frutinha Que vão ficar 100% 98 tá bom Opa Aqui Nada Nada, galera Veio outra aí, ó Bateu na gente Safado, cara Safado Não veio o cartão Mas vamos ver Vamos ver se é na floresta Aí o nego falou que tem Eu vi os comentários aí, galera Jogo, parti no meio, galera Parti no meio Não veio nada Vamos pegar tudo Depois eu jogo fora Depois eu jogo fora Enche aí com frutinha Beleza Show É, galera Vamos aqui pelas beiradinhas Pela beiradinha Que É o macete Valeu Pelas beiradas Primeira vez que eu tô vindo aqui na floresta, galera Deixa no comentário aí Quantas vezes vocês já zeraram aqui a floresta Aqui, beleza Show Opa Aqui aquele Caraca, tá armando Caraca, rapá Que isso Mete o pé, mete o pé Com a pistola não dá, galera Não dá Porque se não tivesse essa porra desse verdinho aqui Eu ia pegar a porra da pistolinha dele lá Mas tinha aquele maldito verdinho ali perturbando a gente, galera Vamos comer uma paradinha aqui Pra gente poder encher nosso sangue aí, beleza Porque Deu uma mole aqui Eu tinha que pegar minha pistola aqui, cara Vamos lá, vamos voltar aqui É, galera A florestazinha aqui parece que é Meio braba, hein Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Eu tinha que ter matado aquele verdinho lá Que eu não ia morrer pra aquele maluco Beleza Vamos aqui devagarinho aqui Pelas latas Acho que aí Apareceu ali, ó De novo o verdinho ali, ó Apareceu dois verdes, cara Apareceu dois verdes Show Arranca ali, ó Tomara que ele não vomite na gente Não vomitou Show de bola, galera Vamos Não tem nada aqui neles Que que é isso? Que jogo bandido, galera Que jogo bandido Galera, macete, ó Só pela rebeirada, valeu? Porque se a parada ficar difícil pro seu lado Ó, vamos pegar aqui Que tem aqui pra gente Aqui, ó Se a parada ficar difícil pro lado de vocês Vocês pegam, saem E volta que o jogo Parece que tipo Pelo menos o boot Quando vem armado Ele some, né, galera? Olha lá Tem um gordãozão lá Já Impressionante Veio dois gordão Ih Vamos encarar Vamos encarar aqui, ó Vamos encarar aqui Beleza Show Beleza Vamos botar no automático aqui Só pra Se ele soltar aquele veneno dele lá Beleza Show Isso aí, galera Ih, moleque Caraca, aí Nosso facão já tá indo embora? Caraca, rapaz Nosso facão já tá indo embora, galera Cigarro Não quero cigarro, não, galera Não quero cigarro, não Vamos ver Não, não tá vindo nada de bom aqui Tá Impressionante Vamos lá Frutinha aqui, galera Fruta Beleza Ih, já cuspiu na gente, ó Cuspiu na gente Travou aqui, galera Travou aqui meu jogo Beleza Vamos lá Show Ih, já sejou a gente pra caraca, ó Não tem jeito Não tem jeito Ah, vai pra porradeira aqui, galera Vai pra porradeira aqui Beleza Show Vamos lá Caraca, malandro Já acabou Já acabou o meu facão Malandro Já acabou o meu facão Que mentira é essa Vamos lá Pô, tinha que ter uma parada ali Beleza Vamos pegar outro facão aqui, galera Vamos pegar outro facão Fora que ainda tá sujo, né Já tá sujo Até agora não vi nada Nada de De cartãozinho vermelho Pô, cara O jogo vacilou, cara Tá muito ruim, cara O lance do cartão Olha isso Pô, tem que pegar ali Caraca Já pega o pé O jogo que é chato Pra caraca Beleza Show Vamos lá Vamos lá Arranca logo ali A cabeça dele ali Vamos pegar logo Aquele ali por trás ali Não tem jeito, ó Caraca, malandro O grandão Caraca, o grandão Vem aqui, cara Como é que ele acha A gente aqui, cara Impressionante, né Tava longe Pra caraca Mas tá maneiro Vamos lá Beleza Show Olha isso, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não vem não Não vem mesmo Impressionante Come aí Come a parada aqui Vamos comer Vamos encher Vamos ver aqui Aqui tem uma paradinha Aqui Ah, esqueci dele Beleza Vamos lá Mais duas aqui Show Pega ele, ó Isso Caraca, moleque Um montão, cara Beleza Mais uma Mais duas Show Arreia ele no chão Aí, galera Arreia ele no chão Vamos lá Vamos lá, galera Deixa no comentário De vocês aí Que isso Vamos comer esse Bifão aqui, né Deixa no comentário De vocês Quem conseguiu Pegar cartão Vamos ver se a gente Consegue aqui Acho que não consegue Não, ainda Não dá, não Quem conseguiu O cartão, galera Vê ele ali, ó De novo, ó Pá Pá Beleza Já era Já foi de ralo Já foi de ralo Aqui pra gente Aqui Não tem nada Pra pegar aqui Quem conseguiu O cartão vermelho, cara Em outro lugar A não ser No bunker A não ser no bunker Tá faltando um pouquinho Pra mim abrir o baú Junto com vocês, galera Quem acompanha meu canal Muito tempo Sabe que eu me amarro Nesse tipo de vídeo De baú, né Acho muito da hora, cara Impressionante mesmo Acho que É uma sensação Mas pelo menos Que esse baú aí Não tem surpresa, cara É tudo igual Pra todo mundo, né É igual pra todo mundo Mas vamos que vamos Vamos ver aqui, ó Vamos lá Vamos passar direto aqui Beleza Fruta aqui Vamos pegar a fruta aqui Eu acho que a gente já pode Pra meiuca aqui Que nós já limpamos Será que nós já Limpamos nada, galera Tem um gordãozão ali Vamos agachar daqui Pra ver se a gente pega ele Beleza Mete o pé pra cá Mete o pé pra cá Cadê ele Pega ele aí, ó Sapeca Mais Show Beleza Arranquei o curo dele Telefone Caraca, pô Tem um telefone Pra que eu vou querer Telefone ali Será que a gente consegue Pegar por trás? Não consegue, galera Não consegue Beleza Vocês vão falar Pô, tubarão Tá gastando esse tipo de arma Nesse zumbizinho Relaxa, galera Relaxa Que depois a gente fabrica mais Entendeu? Tô jogando direto lá Já era Não tem jeito Ah, esse daqui é fraquinho Esse daqui é fraquinho O outro é mais forte que esse E deixei ele bater na gente Parti no meio ali Ele caído Não vem Não tem jeito, galera Não tem jeito aqui Não vai vir a parada aqui Pra gente aqui Mas, beleza Fruta aí Deu 88 Vou começar a abrir os cachotes Já já Junto com vocês aí Pra gente ver se Não, não Não quero nada automático Não apertei errado aqui Beleza, pá Não sei o que lá Vamos abrir logo Esse baúzinho aqui, galera Vamos abrir aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui Tomara que não venha aquele maluco Atirando na gente, né Ele vier atirando na gente Aqui tomo frito Caraca, rapaz Impressionante Vamos beber água aqui, ó Vamos jogar pra cá Vamos jogar aqui no lugar Da madeira Não quero madeira Na verdade aqui Eu quero só Que é esse aqui Ah, aquele zumbizinho ali Ih, rapaz Agora deu ruim, galera Veio o lobo mau aqui Show Sapecamos aí, ó Não tem jeito Vamos comer Galera Inventário tá lotado Inventário tá lotado Beleza Não ia pegar aquilo ali Vamos lá Vamos abrir a caixa aqui Depois a gente mata aquele zumbi ali Vamos ter que matar de frente, né, galera Porque Nós já estamos fedendo a peixe aí E os bichinhos vêm direto Não tem jeito Aí, ó Nada de interessante, galera Nada de interessante Vamos lá Ah, galera Vontade de mijar lá É sacanagem É covardia isso, né, cara O jogo fazer isso com a gente, né Impressionante Vamos lá Arranca logo ele aí no meio Parte ele no meio Berida Show Não tem fruta aqui pra gente Vamos ter que comer aqui, hein, galera Vamos ter que comer Vamos botar 100% Vai ficar 100% aqui Vamos ver se tem mais caixinha aqui pra gente, galera Vamos ver se... Vamos sapecar logo ele aqui Boa Cadê? Não tem nada aqui pra gente Não tem nada Não, vou trocar essa porra aqui Pela salata aqui Não comece, não usa salata Não use Vamos lá, beleza Show Não vou pegar fruta agora, não Quero ver se tem... Ah, tem outro zumbi ali, galera Ó Caraca, zumbi que não acaba mais, cara Impressionante Parti no meio Opa, o cartão C Vamos comer essa parada aqui, ó Vamos comer Vamos pegar o cartãozinho C Cartão, a gente não sabe, né Se vai precisar Galera, eu tô rodando aqui a floresta toda aqui Pra ver se eu acho Os baúzinhos Parece que eu só abri dois baús Não senti firmeza Vamos lá, galera Vamos lá Pô, a faca fica parecendo a parada ali na faca Ó Que porcaria de bugue Se a faca tá pegando fogo, porra Ó Mas tá maneiro Vamos ver aqui, cara Tô passando aqui no mapa aqui Pra ver se eu acho alguma coisa É, agora eu não achei nada não, hein, galera Tá difícil Tá carne de pescoço aqui, ó Vamos ver esse candango aqui É, vamos pegar essa cor ali Já ia deixar passar batido, viu É, galera Deixa no comentário vocês aí O que vocês conseguiram no Cartãozinho fora aí Porque tá complicado, cara O jogo tá decepcionante aí Essa atualização que teve aí Não foi favorável não, entendeu Gastei muita arma no bunker lá E não consegui Agora pra poder pegar mais cupom Vou ter que gastar mais arma lá Pô, tá de sacanagem, né O jogo tá Tá zoadão, tá zoadão Aí, olha isso Vim na floresta aqui Cadê a porcaria do rebaú? Dois baúzinhos só, galera Que eu me recordo Foram dois baús Vamos passar pelo meiuco aqui Pra ver se a gente consegue Achar mais aí Na pedreira tá melhor Entendeu? Tem um carro velho aqui, galera Olha isso Um carro velho aqui, hein Ó Deixa eu dar uma volta aqui Olha isso É, galera É, tem um baú aqui Tem outro baú aqui, ó Aí, tá aberto o baú Tem nada de importante aqui pra gente Beleza Vamos passar direto aqui Depois de valenciar Ah, tem um baú aqui Esse baú aqui Não abri esse baú, tá vendo E tem outro ali Acho que tem outro ali Acho que aquele outro ali Também não abri não Quatro baús Vamos ver Opa, veio uma glockzinha pra gente Beleza Fita nós temos ali Vou tirar o que aqui? Vou tirar essa... Vou comer essa parada aqui, ó Não, pô Equipar Beleza E a gente vai Consome essa parada aqui Tem um baúzinho aqui Aí sim, galera Eu não tava achando os baús O baú não tava perdido Galera, vou encerrar o vídeo aqui O vídeo vai ser esse daí Nós tentamos buscar O cartão Não achamos o cartão, galera Não achamos o cartão Impressionante isso O jogo tá bacalhando, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo, galera Vai ser Eu vou farmar bauxita, cara Tô precisando de bauxita aí Pra poder colocar na minha Bancada de Armiro Valeu? Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui